Desculpa fugir a parada, mas você já tem muito cogum? Já, já. Eu gosto de enteógenos, tá ligado? Eu tomei umas duas vezes, mas as proteções são enteógenos. Eu larguei tudo isso. Por quê? Enteógeno é tudo que é cogumelas, de parada? Porra, mano. Agora você me pegou. Não, não, eu acho que LSD não é enteógeno. Ah, é? Porque é sintetizado, tá ligado? Mas eu posso estar enganado. Precisa ser natural. É. Um anitta moscaria. São tipo peyote. Anitta moscaria. É um tipo de cogumelo, né? Total. É o vermelhinho, né? É esse aí, mano. Pode par. É, não, eu sou mais do... Do... Do psilicibino. É esse mesmo. Esse mesmo. Você é brabo. Você é brabo. Cara, todas as experiências que eu tive foram muito fortes, mas na parte bad trip. Sério, mano? Mas isso... Você não... Você nunca teve um momento de realização depois disso, assim? Porque mesmo você tendo uma bad... Eu tivemos um momento de realização. Tive, inclusive, um momento que eu tinha tomado cogu. E eu tava no banho, bonitei pra caralho, passei mal do estômago. E aí eu tava no banho. E aí, durante um momento, eu pensava, existe o negativo e positivo na vida. E aí, um sentimento muito forte meu de ficar no positivo. E aí eu ficava falando, pensa positivo, fique no positivo, fique no positivo, positivo é o caminho, caralho. Mas, mano, eu acho que assim, ó... Bruto. Isso tudo é uma jornada que o espírito, às vezes, precisa passar, tá ligado? Nessas experiências. São coisas que, às vezes, o ser humano precisa aprender através disso, pra ele conseguir dar um passo além ou enxergar alguma coisa que ele não vê na vida, tá ligado? Eu enxergo a coisa dessa forma, pra caramba. Você mudou tua vida, então, em alguns momentos desses? Sim, com certeza, mano. Com certeza, com certeza. Eu falei que, hoje em dia, eu já não... Eu não tomo mais doce, nem... Coguo essas paradas. Nem coguo essas paradas, porque hoje eu sou do chá, do chá do vegetal. Que bom. Da Ayahuasca. Ah, entendi. Entendeu? Então eu larguei todas essas coisas, porque é uma coisa muito mais pura, mais limpa, no sentido da mensagem que vem, da experiência que é, é... E lá em Fortaleza, então, tu tem um cara que tu visita normalmente. Sim, sim, sim. As sessões, né? A gente tem as sessões. Mas é direto ou é, tipo... Semanalmente. Caralho, toda semana. Semanalmente. Foi uma coisa que mudou a minha vida, mano, isso. Caralho. E... Porque é uma experiência bruta, mano. É, tipo, não é uma experiência fácil, tá ligado? Não, mano. Você se depara com coisas que, às vezes, você não quer ver sobre sua vida. Tipo, normalmente, né? É... E... E, às vezes, coisas que são muito importantes pra você, mensagens que você precisa receber pra você poder evoluir, realmente, subir na escada do vegetal, que nem a gente fala. Entendeu? Pro seu espírito realmente conseguir... Se levar. É, se levar, exatamente. E... Isso tem a ver com ser vegetariano? Mano, não. Pior que não. Eu falei essa fita... Só porque é vegetal? Com uma filosofia, tal, tal, tal. Não, isso é... Essas coisas, eu acredito que cada um tem uma experiência diferente. E isso tem os seus simbolismos e significados individuais pra cada um. É uma coisa muito pessoal. Entendi. Entendeu? Então, você querer... Você querer... É... É... Como é que eu posso dizer, assim? Colocar uma interpretação específica sobre aquilo ou um... Que é abrangente? Isso, não dá pra... Não dá pra explicar. Assim, são... Realmente, você tem que... Ter a sua pila lá e passar por essa... Entendeu? E é isso. Acontece a limpeza, que a pessoa vomitar ou ter que ir no banheiro ou alguma coisa assim. Porque, muitas vezes, é alguma coisa, alguma impureza no seu corpo. Eu, por exemplo, choro pra caralho, tá ligado? Porque, fita emocional também, tipo... Isso é a minha limpeza. E, é... Tem várias formas de isso acontecer, tá ligado? Pra cada um, como eu falei, mano. É uma experiência bem diferente, bem individual.